Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui para trazer mais uma dica bem legal. Hoje eu vou falar sobre acordes de preparação. Quais são os acordes de preparação? Como você encontra os acordes para preparar um tom? Então a gente vai falar sobre os tons mais simples, como preparar esses acordes. Porque na música brasileira ele é muito usado, esses acordes de preparação. No samba também, sem eles a gente não consegue tocar samba. Então é muito importante esses acordes de preparação. Então como eu consigo encontrar esses acordes? Então vamos aqui no Dó maior primeiro. Então é só você contar cinco a partir do Dó. Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí você faz Sol com sétima. Coloca sempre a sétima nesse acorde que ele vai virar um acorde de preparação. Então o acorde de preparação do Dó é um Sol com sétima. Ok? Aí do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Contei cinco. Coloco a sétima nele. Lá com sétima. Então a preparação do Ré é um Lá com sétima, tá? No Mi. Então eu conto Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Então a preparação do Mi é um Si com sétima. Então eu tenho o Mi e preparo ele com o Si com sétima. A preparação do Fá. Conto cinco. Lembrando que é sempre cinco. Fá, Sol, Lá, Si, Dó com sétima. Então a preparação do Fá é um Dó com sétima. A preparação do Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré com sétima. Então eu tenho Sol. Ré com sétima prepara Sol. Ok? A preparação do Lá. Então eu conto cinco. Lá, Si, Dó, Ré e o Mi. Então fica Mi com sétima. Então a preparação do Lá é um Mi com sétima. Agora a preparação do Si, se a gente contar cinco, vai dar um Fá com sétima. Quer ver? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ok? Mas na verdade ele é Fá sustenido com sétima. Então a preparação do Si é um Fá sustenido com sétima. Mudou no Si. Por que a gente encontrou esse acidente? Então esse daí já é um estudo mais avançado, tá? Porque eu não vou me aprofundar agora. Porque é um estudo mais avançado para a gente poder chegar nos acidentes da escala e etc. Então por enquanto a gente vai ficar só nos tons mais simples, tá? Lembrando que só o Si, né? Nos tons mais simples, ele tem a preparação do Fá sustenido. Então é só isso. Você trabalha em todos os tons, né? Para você achar os acordes de preparação você conta cinco. Então é muito importante a gente saber quais são os acordes que preparam, né? Os tons principais. Então você fazendo isso, com certeza, você já vai adquirindo uma experiência em acordes de preparação. Uma outra dica bem bacana é você saber que, tanto para acorde maior como para acorde menor, por exemplo, Dó maior é o Sol com sétima. Dó menor também é Sol com sétima. Tanto para maior como para menor é a mesma preparação de Sol com sétima. Então aqui eu vou mostrar na prática para você, no cavaquinho, como é que você faria, por exemplo, numa roda de samba, se você estivesse tocando uma música em Ré maior, por exemplo, tivesse terminado ela, aí alguém chega para você e fala Pô, não para não, toca um Fá para mim, muda de tom. Aí você tem que preparar esse Fá, né? Porque se você sair do Ré e já ir direto para o Fá, isso dá um choque. E quem vai cantar não vai se preparar para poder entrar na voz. Então é muito importante que você faça essa preparação para o cantor. Então se eu estou em Ré, aí eu quero ir para Fá agora, eu vou fazer a preparação. Dó com sétima e caio no Fá. Então reparem, eu estou em Ré, vou modular para Fá. Preparei, caí no Fá. Vamos supor que eu estou em Fá e quero cair em Ré menor, por exemplo. Então eu faço Fá, Lá com sétima, que é a preparação do Ré menor, e caio no Ré menor. Então reparem bem a sonoridade, Fá, preparo, e caio no Ré menor. Isso aqui ocorre muito no cavaquinho e no samba, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Compartilhem o meu vídeo. Até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!